Tô te vendo, tô te vendo, tô te vendo. Eu também tô te vendo. O neto, ele muda a sua vida, né? Ele veio uma luz pra mim. O Miguel, acho que foi e é uma motivação assim pro meu pai. A proximidade de vô e neto é muito importante, né? Você quer que o vovô venha? É que a gente tá de quarentena, né, filha? Tá tudo certo. E você aí? É, tá, o dia tá lindo, né? Ah, acho que meu pai tá respeitando muito a quarentena. Na verdade, quando iniciou a quarentena, ele já tava, porque meu pai é muito preocupado, né? Júlia, você já comprou coisa, aquela coisa, né? Não, não precisa comprar tudo, né? Ele foi entendendo também, né? Ah, é, não, não pode sair, não pode isso, álcool em gel. Esses dias ele mandou até foto dele com um pezinho na perninha dele. Vamos fazer uma ginástica aí, kkkk. Meu pai não liga pra gente assim, sei lá, em áudio nem em telefone mais. É sempre vídeo, porque ele quer ver o Miguel, né? Oi, Miguelzinho, tudo bem aí? Oi. O que você tá fazendo? Fiz um bolo pra você aqui, ó. Cadê? Ai, isso não parece um bolo de chocolate, não. O Miguel, ele pediu que eu fizesse bolo. Nunca vi meu pai fazer bolo. Aí eu fiz um bolo. Mas aí ele me mandou foto, ficou mó bonitinho, sabe? Parecia aquelas fotos de YouTube, assim, certinho. A forma, depois tá ela untada, depois que saiu do forno, né? Aí ele ficou tão empolgado, que no aniversário dele, ele resolveu fazer um bolo de chocolate. Que os amiguinhos estão aqui querendo comer. Olha o dragão querendo comer o bolo. Oi, Miguel, você tá na cabana? Aham. Ah, sei que sei. Como eu já brincava com ele, de montar as cavernas na casa dele. Então ele pega o sofá, ele acaba com a sala. Ele se apropriou do nosso sofá preto, empurrou e começou a fazer cabana, amigo. E aí eu vou trazer meu pai pras brincadeiras dele. Na cabeça dele, quando a Júlia dá um celular pra ele, eu tô presente. Você tá preparado, vó? Tô preparado. O que você vai fazer? Ele não caiu, mãe. Se cai o celular, ele fala, ah, eu vou cair. E assim, assim nós vamos brincando. Vó, vó, eu vou ajudar você. Eu acho que é um presente pro meu pai poder estar comigo. Eu vou dar um sustento em você. Um, dois e... Nossa, que medo. A tecnologia, ela é um meio, né? Pra atingir a satisfação daquela necessidade. Pode comer, pode comer. Pra ele é real. E pra mim, não é real, mas começa a ser real, né? Eu tento, pra minha pessoa também, entender como um processo real, né? Apesar de ser virtual, mas a gente tenta não assimilar como uma distância. Fala tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.